Salve, guys! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, obrigado! Saiu hoje às duas da madrugada do dia 14 do 11 de 2024 o cliente do PC tão aclamado, tão aguardado pela comunidade e este é o cliente que eu já estou usando, mano! Está uma delícia, está tirando o Iago e mais uns três proibidos aí da face da terra, tá delicinha de rodar ele, tá funcionando suave os requisitos lá no site saíram meio altos, então a galera ficou meio preocupada se ele ia rodar bem ou não em PCs mais lentos aí, com processadores e placas de vídeo não tão potentes mas tiveram pessoas aqui colocando na live falando que estão rodando ele com processadores com vídeo integrado e mesmo assim ele tá rodando liso claro que uma pessoa ou outra aí vai ter algum problema de compatibilidade, algum bug com algum sistema e que nem tipo, por exemplo, o Iago, o amaldiçoado e mais uns dois aí que não estão conseguindo abrir o cliente mas essa é uma versão teste que eles falaram que estão soltando, com certeza nos próximos dias vai ter algumas atualizações então não fiquem tristes eu vou deixar o link nos comentários, nos comentários, na descrição, na descrição, nos comentários, talvez nos dois, obviamente e este aqui é o site, tá ligado? você simplesmente vai vir aqui, baixar o seu cliente quando você baixar o seu cliente, o cliente vai aparecer essa coisa aqui, tá ligado? quer dizer, não vai ser exatamente assim, vai ser uma telinha menor pra você colocar ali as suas credenciais provavelmente se você tem uma conta stove, você já coloca a sua conta stove ali lá de cara e você já vai estar aí acessando a sua conta se você não tem uma conta stove, tem alguma conta linkada a alguma rede social facebook, google, galera do iphone aí, enfim ele vai aparecer uma telinha ali, ele vai aparecer embaixo do login da 100 as opções pra você vincular e logar você vai logar como se você estivesse logando em qualquer outro serviço aí ele vai pedir aí, se você estiver tipo no Google, que vai ser o caso da maioria, eu imagino ele vai pedir pra você confirmar aí no seu celular ou qualquer coisa desse tipo pra autorizar abrir e logo que você autorizar, ele já vai abrir esse launcher aqui e nesse launcher a gente vê que já tem algumas outras coisas como esse próprio Book of Yogi falaram que é um jogo tipo Diablo Like e eu curto bastante Diablo Like, eu já vou testar aí ele depois pessoas estão cogitando também que o... como é que chama o jogo lá, guys? o Zero Chaos Nightmare, não é isso? é o próximo jogo da SG ele provavelmente já vai... já vai... já vai sair aí é... no... no cliente PC nós esperamos, porque o jogo tá com uma ambientalização bem interessante e eu tô afim bastante de testar mano, eu tenho que arrumar esse chat, né, véi? tenho que botar um fundo aqui, véi, pra esse chat porque tá uma merda esse chat aí, ó, da galera mas enfim e aí, véi, é só ser feliz, tá ligado? eu vou deixar o link, como eu falei, nos comentários e na descrição do vídeo e mano, tá liso, 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 liso eu tô impressionado com o quão o... 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 o cliente pra PC que eles fizeram tá fluindo bem, véi mano, quando você entrar, você vai ver que o jogo por si só tá mais bonito eu não sei se pelo vídeo dá pra passar essa impressão, tá ligado? que o jogo tá, tipo assim, os traços tão mais suaves mano, tá... a resolução em si parece que... é melhor não sei, mas tá, mano, tá mais bonito e tá muito liso, muito smooth, tá vendo? quando você, mano, varia de uma tela pra outra normalmente quem jogou a vida inteira em emulador sabe que hora ou outra quando você ia arrastar essa bosta aqui tipo, dava umas lagadinhas, dava umas travadinhas você pode usar o scroll o scroll do mouse pra roletar aí essa barra e ir até onde o boneco você quiser, por exemplo, tá ligado? não só aqui também como você pode usar o scroll dava pra usar o scroll também no emulador? dava pra usar mas não era lá essas coisas, tá ligado? você pode usar o scroll pra roletar o garo também dar umas clicadas, pay, rapidão claro que... não vou falar não, quem manja, manja, foda-se é isso é... mano, aí... mano, por enquanto tá liso eu fiquei jogando aí das 2 da manhã até agora que é 3 e 44 até agora eu não tive DC não tive Crash não tive nada que me... que me... que me desse algum problema aí às vezes um problema chato de quem pelo menos gosta bastante de jogar RTA ou GVG você tava... você tava jogando alguma partida ou entrando na partida e você tomava um DC aleatório o jogo travava o emulador crashava quantas vezes eu não tava jogando e a merda do emulador crashou tá ligado? nossa, véi eu espero que coisas como essa aqui no nosso cliente de... de PC não aconteça porque sinceramente pra mim isso é um dos maiores diferenciais ele ser muito mais otimizado e não tenha esses engasgos que às vezes por um emulador não ser uma parada nativa do PC tá emulando um outro sistema operacional ali às vezes eles davam engasgas apesar de ultimamente a gente ter os emuladores muito bons aí como o Mumu 12 e o LD Player é... pra quem usa Freeballs triste notícia vocês vão precisar ainda manter o emulador eu imagino ou estou errado, guys? eu acho que pra quem usa Freeballs você ainda vai precisar manter o emulador pra você atualizar o seu Freeballs e rodar as suas builds lá e ver o que você vai o que você vai mudar o que você vai testar, não é? se eu estiver errado alguém me corrija aí nos... nos comentários mas pelo que a gente viu aqui até agora pra quem usa Freeballs ele tá... ele não vai rolar aquela paradinha lá lá tipo do arquivo que você pega e puxa ele lá pro Freeballs e sobe as suas builds os caralho tudo lá, tá ligado? mas pra quem não usa Freeballs foda-se mesma coisa enfim mas mano, enfim o videozinho era só pra falar mesmo porque muita gente durante as lives muita gente umas oito pessoas umas oito pessoas é uma quantidade considerável, né? não, não não foi mais considerando a live do YouTube também que a gente tá online agora simultâneo no YouTube e na Twitch colando as lives uma galera veio perguntar qual que era o link que baixava, tá ligado? então é simplesmente só pra dar um reviewzinho sobre como é que foi essas primeiras horas aí usando o cliente que eu estou maravilhado sinceramente e deixar o link aí pra vocês baixar só de quebra aí, né? soltou o bonecão anti-DDR hoje, né? o matador de DDR e logo na sequência provavelmente vai estar subindo aí os vídeos fazendo os testes do chinil do chinelo contra o DDR contra todas as outras outras coisas o boneco tá muito forte contra o DDR na moral eu ganhei tipo assim 90% das partidas já dando um spoilerzinho tá ligado? mas vai subir os vídeos aí jogando algumas partidas algumas partidas de RTA usando ele as minhas vou dar umas conclusões rapidinhas aqui eu acho assim em um jogo ou outro teve um jogo que um cara pegou na cu contra ele e o cara foi safo esse cara que pegou na cu contra ele foi safo ele quase ganhou de mim mas no final ele perdeu mas na cu realmente pode ser um problema contra ele porque a na cu sela ele e aí acabou ele não vai ter mais a passiva então o DDR vai usar tudo e passar por cima dele e foda-se mas em qualquer outro cenário que não tenha algo que bloque a passiva dele o DDR simplesmente não pode fazer nada basicamente teve uns cara que meteu o louco começou a usar a skill que nem doido e simplesmente o boneco proca a passiva clean-se tudo dá imunidade o DDR fica olhando lá e é o memo do memo tá ligado? deixa eu ver se eu deixei o meme aberto aqui pra mostrar pra vocês é basicamente isso daqui ó shinil esperando a DR usar alguma skill e o boneco não faz nada nossa o boneco tá muito forte esse boneco também provavelmente vai ser muito forte pra Raul e pra alguns boss de Raul que dão Poisson pra outras coisas como Andares do Abismo que dão Poisson também Raid time de Raid já tem vídeo da galera solando o Banshee 13 porque os caras no PV é safo o boneco sai dá meia hora os povo já botam o boneco solando o Iver 3 lá então basicamente já tem vídeo dele solando solando o B13 porque a B13 dá Poisson vai estacando a passiva vai resetando a S3 dele todo turno ele vai dar 12k de dano free e aparentemente isso é o suficiente pra ele solar ela lá de alguma maneira ele precisa se curar porque no kit dele ele naturalmente não se cura ele só dá buff de defesa mas como o boneco é um Soul Weaver você pode estar usando alguns artefatos pra ele se curar Celestine enfim eu não vi o vídeo e não vou ficar muito que palpitando muito só queria passar uma visãozinha falando do Chinil porque no vídeo dele mesmo vai ser mais eu usando ele tá ligado então não vai ter essa parte de reflexão é nóis tamo junto Dali falou tchau 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 tchau